Música Galera, tudo bem? Olha só, esse coral aqui é o mesmo daquele ali olha como eles se movem, como eles se mexem como é que eles são organismos realmente vivos muito da hora né a luz está ligando agora esse daqui é da mesma espécie que aquele ali muito louco né, da hora Música 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 Música